Acredita? Oh, ninguém mais tem consideração pelo bom velhinho. Será que alguém poderia me responder uma coisa? Afinal de contas, o que é o Natal? Qual o verdadeiro sentido do Natal? Será que alguém poderia me responder isso? Será que alguém poderia ter um pingo de consideração pelo velhinho de barbas brancas? Lembrar que eu também preciso ser feliz? Ah, o Broadway! Ah, nem acredito! Será que tem sorte? Será que finalmente vou conseguir fazer uma entrega na Broadway? Oh, oh, oh! Horas, vejam só! Uma viva! Que bom ver ela aqui, minha filha! Olá, bom velhinho! Você é mesmo quem estou pensando? Sim! Você é o Papai Noel? De carne, osso e pança! Que bom que te encontrei! Tem algo muito importante para te entregar! Oh, finalmente! Todo mundo só quer pedir, pedir, pedir! Ninguém quer dar nada, ninguém quer agradecer! Não! Isso não é verdade! Há muito tempo eu estava te procurando! Tenho algo para te entregar! Oh, finalmente um pouco de gratidão nessa data tão capitalista! Pô, minha filha, não precisava! Ah, tá! Senta aí que eu já vou te entregar! Olha, finalmente vou poder descansar um pouco! Tá louca! Essa vida é muito corrida! Trabalho para lá e para cá e eu estou muito cansada! Toma! Toma tudo, tudo que eu tenho para te entregar! Toma! Tá! Isso é tudo que eu tinha para te entregar! Puxa, obrigado! Ah, já ia me esquecendo! Toma, não esqueça! Essa é minha, viu? Não esqueça! Obrigado! Como eu fui me iludir! Acha que ia encontrar um pouco de gratidão nessa data! Me desculpe! Que bom aqui nos Estados Unidos tem sentido usar essa roupa! Lá no Brasil era tão quente! Pelo menos aqui não passa calor! Mas que barba fuleira! Tá louca! Vamos ver o que temos aqui! Pô, um passaporte! Pô, veio com um bilhetinho! Papai Noel, eu não sou exigente, mas se você é mesmo Papai Noel...